God's Plan, God's Plan, I hope that sometimes I won't Hello sobrinhos e sobrinhas fofurinhas, coisas gostosinhas da Titia Hoje nós vamos voltar com música, vocês que estão adorando aí os quadros de música Lembrem de sugerir músicas aqui pra Titia trazer pra vocês E vou escolher uma música God's Plan do Drake que eu adoro Aliás, eu adoro o Drake, já fez um tempo Eu acho que ele tem uma voz suave, uma ginga, aquele malandrinho inglês dele, eu acho super bacana E hoje nós vamos falar um pouquinho de malandrinho inglês também Porque ele é cheio de gíria e essa música também tem algumas gírias e algumas expressões bacanas Que até eu aprendi com o Drake, que eu não conhecia não Então, a primeira que eu separei aqui pra você é Nós estamos com o seu microfone desligado, é isso? Que bacana! Voltando! Vamos voltar! Tá bom, não tava desligado nada, né Tiago? Eu não bebi, prometo pra você que eu não bebi antes de gravar Então, a primeira palavra que eu trouxe aqui pra vocês é uma palavra que aparece bem no comecinho da música Que é trying to E pode ser que você tenha pensado Meu Deus, que palavra é essa que eu nunca vi na minha vida Na verdade, ele é uma junção do verbo trying com o I-N-G To, trying to E na hora de falar sai um trying to Trying to fix, trying to do, tá? E aí, por isso que ele usa dessa maneira, inclusive escreve a música desse jeito Mas, como eu falei pra você, é malandrinho em inglês É uma coisa mais pra você falar, que você vai ver mais em música Vai ver mais no inglês oralmente falando, tá? Então, é mais foloquial E não, logicamente, se você for escrever um e-mail mais formal Você não vai usar esse trying, tá? Combinado? Um outro aqui que eu tive até que ir lá no meu mastermind Pra perguntar Porque eu realmente não conhecia essa expressão Então, eu falei com o Jackie do Ask Jackie Falei com o Ulisses da Tecla Sap Os meus amiguinhos E aí, reuni os universitários pra saber O que que era essa frase que o Drake fala na música Que é Finesse down Western Road E aí, eu descobri que Western Road é uma rua lá no Canadá Very good Então, ele tá falando de um lugar que realmente existe E esse Finesse down, neste contexto, tá? Porque se você for no Urban Dictionary Você vai ver um monte de possibilidades pra esse Finesse down Mas, neste contexto dessa música Esse Finesse down é, tipo, andar suavemente, tranquilamente Pela rua, tranquilão, tranquilão Pela rua, ok? Então, esse é o Finesse down Chique, né? Uma outra, também, que é uma abreviação de palavra Que eu coloquei aqui pra você Ele colocou lá na música a palavra TATS TATS Que, na verdade, é TATUED Que é tatuar alguma coisa na pele, tá? Então, eles usam também muito Ah, eu gosto muito das suas tatuagens Eles falam I love your tattoos Eles falam Oh, I love your tattoos Tá? Então, é uma abreviação da palavra TATUED Uma outra expressão, também, que ele usa muito Que é no refrão da música A lot of bad things that they're wishing and wishing and wishing on me Wish on me Que é desejar alguma coisa para alguém Então, wish on you Wish on him Então, tem muitas pessoas desejando coisas ruins para mim É isso que ele tá dizendo na música Depois, ele fala um phrasal verb Que é o verbo pull up Que é quando você tá dirigindo e encosta o carro Ou para o carro na frente de algum lugar Então, ele fala Não vem parar o carro aqui na frente da minha casa And try to cuddle with me To cuddle with me Então, são dois veros aí na mesma frase que a gente tá falando O pull up Que é o verbo encostar no sentido de encostar o carro E to cuddle with someone É ficar de abracinho De beijinho De conchinha Assim, sabe? Quando a gente fica, assim, todo fofo Com o namorado Então, é isso É tipo to cuddle Um outro verbo, também, que ele usa aqui Que eu achei bem legal e interessante de trazer pra vocês É o verbo outlive Outlive Então, a frase é assim Na música, peraí Não sei, deixa eu olhar no brado aqui Peraí Hope I got some brothers Ah Hope I got some brothers that outlive me Hope I got some brothers that outlive me Então, eu espero que eu tenha uns bros, amigos, camaradão Que sobrevivam, que vivam mais do que eu Então, esse outlive é quando alguém sobrevive à sua morte É isso Será que é assim? Existe um verbo pra isso em português? Gente, acho que eu não sei esse verbo, não E se você souber, então, já deixa um comentário aqui E já me ajuda a aprender português direito Porque eu tô esquecendo já Não tô mais sabendo Tá difícil o negócio aqui E uma última que eu coloquei aqui pra vocês Que eu achei bastante interessante É a palavra crashes No sentido que ele usa aqui Crash significa rachar Mas ele fala assim They're bringing crashes to the party They're bringing crashes to the party E na verdade, o que ele quer dizer aqui É que esse crash são pessoas que penetram a festa Então, se você é um party crusher Você é uma pessoa que vai na festa sem ser convidado Que coisa feia, hein? Fica penetrando a festa alheia Mas é isso aí Eu espero de verdade, de coração Que você tenha gostado desse vídeo de música E se você gosta de música Tanto quanto o Titia aqui Traga sugestões Me fala que música que você quer ver aqui pelo canal Pra eu trazer informações E agora você já sabe Que não adianta nada você aprender vocabulário novo Se você não praticar Então, agora, praticar Vamos lá escutar a música E cantar Tem que cantar Então, pra ficar Então, já prepara o seu Luke Drake aí E começa a dançar E cantar com o Titia Um beijo Te vejo na próxima aula Não esquece de me deixar aquele seu joinha E se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Nós estamos rumo a 500 mil inscritos E se inscreve no canal